Morai as flores, Senhora, as flores que eu peço, embora sem o abenço, morai as flores, Senhora. Flores da flores, Senhora, flores de dores também, flores de espinhos, os tem, morai as flores, Senhora. Morai, morai, Senhora, as flores que eu peço, morai, 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 senhora, as flores que eu peço, morai, 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 morai as flores, Senhora, que eu consegui cultivar, que doce a vossa, morai, morai as flores, Senhora, As flores que eu peço, morai, 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 Olhar, olhar, senhora As flores que eu peço Olhar, olhar Olhar as flores, senhora Quando eu preciso contar Por não saber onde vai Olhar as flores, senhora Mas eu preciso, ó, senhora Por perguntar o caminho Nossa, eu tenho graças a mim Olhar as flores, senhora Olhar, olhar, senhora As flores que eu peço Olhar, olhar Olhar, 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 senhora As flores que eu peço Olhar, olhar Olhar as flores, senhora Enquanto eu faço pedido Preciso ser atendido Preciso ser atendido Olhar, 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 senhora Levai as flores, senhora A nosso Deus lá no céu O vosso Deus e o meu Levai as flores, senhora Levai, 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 senhora As flores que eu peço Levai, levai Levai, levai, senhora As flores que eu peço Levai, levai Olhar, 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 olhar Olhai as flores, senhora Olhai, olhai, senhora As flores que eu peço Olhai, olhai Olhai, olhai, senhora As flores que eu peço Olhai, olhai